E temos mais uma caixa grande, SOS Pets, já nos saiu o bombeiro, tem graça, minha sogra era bombeiro, agora adivinham o meu trabalho, vamos ver qual é que nos vai sair desta vez Agora já não, já não levo uma eternidade a abrir as caixinhas, porque isto, a primeira vez foi de uma desgraça Ora então, vamos aqui à parte da cidade, ver, o que é que aqui temos E já agora abrimos também, já aqui a parte do bosque Ninguém viu E vamos ver então, vamos tentar adivinhar, ora onde é que está a minha tesourinha, vamos tentar adivinhar o trabalhinho Espero bem que não seja bombeiro, já temos bombeiros a mais na família Bem, botinha verde É gnomo Não liguem que eu estou a entrar no espírito natalício, eu assim que passo ao mês de setembro, outubro para mim já é natal Ui, deve trabalhar numa geladaria Tem um gelado, é das minhas E, quer mais, quer mais Olha o vestidinho Não Só pode trabalhar numa geladaria, só pode É uma garçonete Opa, é uma coelhinha Vamos lá vestir a bichinha Trabalhar numa garçonete, mas botar ráfias destas é um bocado O uau O gelado Será para pôr na orelha Pronto Ora então, quem é a nossa Coco Rabbit Ice Cream Cellar Eu bem disse que ela vendia gelados Então, devo dizer que Já temos A nossa Ice Cream Cellar Temos a nossa Kitty Bombeiro Que é o Bobby Cat Já estou a mudar o sexo ao bichinho E temos Aqui a nossa Coco Rabbit Tchau Este vídeo vai ter que ser à pressa Porque já passa dos três minutos Tchau Tchau